Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Na aula de hoje, vamos conhecer algumas plataformas para predição em sílico de metabolismo e toxicidade? Bora lá! Como abordado na aula sobre metabolismo, o principal objetivo desse processo é auxiliar na depuração, ou seja, no clearance do fármaco, o que contribui para evitar o acúmulo desse na biofase. Assim, os parâmetros farmacocinéticos de biodisponibilidade oral e clearance podem ser influenciados pelo metabolismo pré- e pós-sistêmico, respectivamente, ou seja, antes ou depois do fármaco alcançar a circulação sistêmica. Outro fator relacionado à taxa de depuração de um fármaco é a sua estabilidade metabólica. Esses fatores são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais estável metabolicamente é o fármaco, menor é a sua taxa de depuração e, consequentemente, maior é a sua meia-vida, o que se relaciona com a duração do efeito terapêutico e ou tóxico do fármaco e ou seus metabólitos. Sabe-se que, de um modo geral, fármacos lipofílicos tendem a sofrer depuração por via hepática ou hepatobeliar, enquanto que aqueles hidrofílicos sofrem preferencialmente depuração renal. Isso acontece porque fármacos lipofílicos são facilmente reabsorvidos por filtração glomerular, voltando, então, à circulação sistêmica. Logo, essas moléculas precisam ser transformadas em metabólitos mais hidrofílicos, o que normalmente acontece por meio de processos enzimáticos que são classificados como metabolismo de fase 1 e ou fase 2. Nesse contexto, é válido ressaltar que os metabólitos gerados a partir do metabolismo de fase 1 ou 2 nem sempre são inativos, podendo, inclusive, ser mais reativos do que o fármaco original. Esses metabólitos reativos podem ser responsáveis por efeitos tóxicos, que podem provocar danos ao DNA celular, estresse oxidativo, citotoxicidade ou reações de hipersensibilidade, enquanto que os metabólitos inativos seguem o caminho da detoxificação via excreção renal normalmente. Já esses metabólitos reativos podem ser detoxificados pela conjugação com a glutationa ou por um outro sistema denominado metabolismo de fase 3. Essa classificação mais recente inclui proteínas transportadoras de fluxo, como por exemplo a glicoproteína P, que atuam no processo de detoxificação, pois enviam fármacos e seus metabólitos para a circulação sistêmica, propiciando a sua eliminação renal ou biliar. Logo, podemos observar que metabolismo e toxicidade são parâmetros que estão intimamente relacionados. Sendo assim, o objetivo da aula de hoje é conhecer os métodos de predição do metabolismo e toxicidade em sílico, ou seja, utilizando algoritmos e plataformas online. O estudo do metabolismo é essencial para a descoberta e desenvolvimento de fármacos, visto que esse parâmetro farmacocinético pode impactar diretamente sobre os demais, que são absorção, distribuição, excreção e também sobre a toxicidade. Existem métodos in vitro, em vivo e em sílico que podem ser empregados no estudo do metabolismo. Os métodos in vitro e em vivo, destacados em azul, se baseiam na extração e isolamento dos produtos do metabolismo de um fármaco, seguida de suas devidas caracterizações estruturais, que normalmente são realizadas por meio de técnicas espectroscópicas e espectrométricas, como RMN e massas. Elas se diferem pela natureza do material utilizado para promover essas transformações. No caso dos ensaios in vitro, são utilizados enzimas, culturas de célula, principalmente hepatócitos, ou extração de infrações microsomiais do tecido hepático, enquanto que nos ensaios em vivo, inicialmente é feito em roedores e, posteriormente, em humanos, podendo-se analisar os fluidos corporais e as excretas dos animais em busca dos metabólitos, que serão caracterizados e identificados. Os métodos in vitro apresentam como vantagens a capacidade de miniaturização e robotização dos ensaios, proporcionando alta capacidade de triagem. Enquanto que os ensaios em vivo, apesar de necessitarem de uma etapa prévia em comitês de ética, apresentam a vantagem de fornecer um panorama mais completo em termos metabólicos, expandindo as análises para vários sistemas enzimáticos. Apesar de muito úteis e valiosos, tanto os métodos in vitro quanto os em vivo são laboriosos e apresentam um elevado custo financeiro e de tempo. Nesse sentido, os métodos em sílico, destacados em laranja, vêm sendo cada vez mais empregados na academia e nas indústrias farmacêuticas em seus programas de descoberta e desenvolvimento de fármacos, pois são métodos que conferem mais agilidade e menor custo à etapa de otimização de substâncias líderes. Entretanto, dependendo do sistema adotado e analisado, é comum a falta de acurácia em relação aos valores experimentais obtidos. De um modo geral, os métodos em sílico podem ser baseados na estrutura da macromolécula-alvo, geralmente em enzimas do citocromo P450, ou na estrutura dos ligantes, normalmente baseados em métodos de QCAR. Os principais objetivos desses cálculos são prever os sítios da estrutura que são mais propensos a sofrerem a ação do metabolismo, que são chamados de sítios de metabolismo, do inglês Sites of Metabolism, abreviados como SONS, prever o metabólito principal e prever a capacidade da molécula em interagir com uma enzima metabolizadora-alvo, atuando como inibidor ou substrato da mesma. Nessa primeira parte do vídeo, iniciaremos com a utilização de duas plataformas que já conhecemos, a Suiz-ADME e a Demet-Lab, cujos links estarão na descrição do vídeo. Essas plataformas são úteis para a predição da interação do fármaco ou da molécula de interesse com as enzimas da superfamília do citocromo P450, que é o principal sistema enzimático que promove o metabolismo oxidativo de fármacos, classificando assim as substâncias como inibidores, não inibidores, ferramenta presente na Suiz-ADME e na Demet-Lab, e também como substratos ou não-substratos, ferramenta presente apenas na Demet-Lab. Em ambas as plataformas, os cálculos são realizados para as principais isoformas de SIP, que são a SIP 1A2, destacada em verde claro, a SIP 2C19, destacada em azul, a SIP 2C9, destacada em laranja claro, a SIP 2D6, em verde limão, e a SIP 3A4, circulada em roxo. Essas isoformas são responsáveis por mais de 90% do metabolismo oxidativo dos fármacos atualmente disponíveis em todo o mundo. Nesse ponto, você pode estar se perguntando, mas para que essa predição é útil? Sobretudo no planejamento de novos fármacos. Bem, se uma substância atua como inibidor de alguma dessas isoformas de SIP, pode resultar em uma baixa biodisponibilidade oral, ocasionada por uma metabolização pré-sistêmica da substância. Já se uma substância atua como inibidor de alguma dessas enzimas, pode haver influência na concentração plasmática de um fármaco co-administrado, que é metabolizado por alguma dessas isoformas. Isso pode levar a um aumento nas concentrações plasmáticas desse fármaco, de seu tempo de meia-vida, e, consequentemente, pode ocasionar aumento dos efeitos tóxicos. Sendo assim, a predição desses fatores precocemente é importante para o planejamento de fármacos, pois pode prevenir problemas de biodisponibilidade oral e também de futuras interações medicamentosas. Agora estamos prontos para o tutorial e para a discussão dos resultados. Vamos iniciar o tutorial analisando a inibição de cipes. Aqui, como exemplo, trabalharemos com a quinina, um fármaco antimalárico. No SuizaDME, após entrar com os maios do fármaco, que adquiri no Drug Bank, e calcular os parâmetros, como já vimos nas aulas passadas, obtive os seguintes resultados na seção farmacocinética. Observamos nessa tabela que essa plataforma trabalha apenas com preditores para inibição de cipes, como destacado em vermelho. Algumas substâncias podem afetar diferentes isoformas de cipes, enquanto outras apresentam especificidade. Portanto, é de grande importância para a descoberta de medicamentos prever a propensão com a qual a molécula causará interações medicamentosas significativas por meio da inibição de cipes e determinar quais são as isoformas afetadas. Nesse caso, podemos notar que a quinina atua como inibidor da CIP2-D6, apontado pela seta azul, o que já foi reportado na literatura, indicando que o algoritmo desenvolvido foi capaz de prever essa inibição. A enzima CIP2-D6 desempenha um papel fundamental no metabolismo de muitos medicamentos antidepressivos, como, por exemplo, amitriptilina, trimipramida e fluxetina, dentre outros. Assim, a quinina, que atua como inibidor dessa isoforma, pode tornar a inativação e eliminação desses medicamentos tão lentas que eles podem se acumular no organismo em concentrações muito acima das desejáveis, levando a sérios efeitos adversos tóxicos, mesmo com o uso de doses mais baixas dos antidepressivos. Na plataforma Ademet Lab, após entrar com o Smiles o fármaco e calcular os parâmetros, como já vimos nas aulas passadas, transferiu os resultados da sessão de metabolismo para a seguinte tabela. Analisando essa tabela, podemos observar que a quinina apresentou probabilidade positiva de inibir a CIP2-D6, com o valor de probabilidade de 96%, corroborando com a predição da plataforma Suiz ADME e com os dados da literatura. A novidade aqui é que a plataforma Ademet Lab também prevê se as substâncias podem atuar como substrato ou não das mesmas isoformas de CIP. Nesse sentido, analisando a segunda coluna da tabela, observamos que a quinina pode ser substrato das isoformas 3 a 4, com 97% de probabilidade, seguido de 92% para CIP1 a 2, 34% para CIP2-C19 e 64% para CIP2-C9. Além disso, notamos que a quinina não é um substrato para a isoforma 2-D6, sobre a qual apresenta um comportamento de inibição de probabilidade negativa com 15%. Esses resultados são coerentes com os da literatura, que mostram que o principal metabólito da quinina é a 3-hidroxquinina, que é formada principalmente pela ação da isoforma 3 a 4. Essa informação também pode ser verificada no Drug Bank. Na sessão de farmacologia, encontramos uma categoria de metabolismo. Ao clicarmos sobre o nome do metabólito majoritário 3-hidroxquinina, conseguimos obter as informações sobre a estrutura do metabólito e a principal enzima envolvida nesse processo, que no caso é realmente a CIP3-A4. Esses resultados mostram, mais uma vez, que houve uma correlação entre os valores preditos e os dados experimentais. Essas predições são especialmente úteis no planejamento de novos fármacos, pois a partir dessas podemos propor modificações estruturais que alterem a capacidade do protótipo em atuar como substrato de CIPs, visando assim otimizar a sua biodisponibilidade e clearance. Além das predições de interação com as CIPs, existem algoritmos em plataformas gratuitas online capazes de prever as posições de átomos metabolicamente lábeis no substrato, nos quais as reações metabólicas são iniciadas. Esses são chamados de SOMS, do inglês Sight of Metabolism. A partir desse tipo de predição, é possível contornar problemas de instabilidade metabólica, aumentar a meia-vida e evitar metabólitos tóxicos. A ferramenta que utilizaremos aqui se chama SOMP, que é parte do pacote de serviços PASS, PASS, Prediction of Activity Spectra for Substance, desenvolvido pela Way2Drug. Além de prever os possíveis sítios lábeis pela ação das 5 mais importantes isoenzimas CIPs, essa plataforma também prevê os sítios suscetíveis à glicoronidação por meio da ação na UDP glicoronuzil transferase, UGT, que é a principal reação de metabolismo de fase 2. Como exemplo, vamos calcular os sons de um protótipo hipotético, cuja estrutura está representada à direita, destacada em vermelho. Então, vamos acessar esse link, que estará na descrição do vídeo, e conhecer um pouco mais dessa plataforma. Bem, a gente pode observar que a interface da plataforma é bem simples e intuitiva. A gente consegue fazer a entrada das estruturas por três diferentes maneiras. Através do código SMILES, carregando um arquivo no formato .mol, ou através do editor Marvin JCS. Como a nossa estrutura não é um fármaco, eu vou desenhá-la aqui no editor. Basta clicar no editor e desenhar a molécula conforme a nossa vontade. Quando terminar de desenhar, basta clicar na aba em azul, no canto superior direito, escrito down, conferir a estrutura que está aqui desenhada, e pedir para calcular apertando em Make Prediction. Alguns segundos depois, o resultado já aparece aqui na tela, onde a gente consegue observar que a estrutura foi numerada, em rosa, onde nós conseguimos observar, aqui abaixo da estrutura numerada, as diferentes enzimas que foram utilizadas no cálculo. A CIP-3A4, a CIP-2D6, CIP-2C19, CIP-2C9, CIP-1A2 e a UGT, responsável pela glicoronidação. Como nós vamos ler, então, esses resultados? Os resultados são bem simples de serem analisados. Basta a gente olhar a tabela. Essa tabela é constituída de três colunas. Na primeira coluna, a gente tem a numeração do átomo correspondente. Na segunda coluna, a gente tem o ranqueamento desse átomo em termos de probabilidade, sendo 1 a maior probabilidade. E na terceira coluna, a gente tem o ΔP, que é a diferença de probabilidade. Ou seja, é calculada a probabilidade daquele átomo específico ser um som, ser um sítio de metabolismo, menos a probabilidade dele não ser um sítio de metabolismo. Ou seja, quanto mais positivos forem os valores de ΔP, maiores são as probabilidades daquele átomo ser, então, um substrato para determinada enzima. Nesse caso, para a CIP-3A4, a gente consegue observar que o átomo de maior probabilidade de sofriação dessa enzima, com probabilidade de aproximadamente 75%, é o átomo de número 20. A gente vai observar que o átomo de número 20 é também o segundo de maior prioridade em sofrer a ação da CIP-2D6, o primeiro para a CIP-219, o primeiro também para a CIP-2C9, e o segundo com 65% para a CIP-1A2. Então, a gente consegue observar que o carbono 20 é um carbono suscetível à ação das CIPs. Se nós formos observar a natureza do carbono 20, o carbono 20 é esse que está ligado ao nitrogênio da amida. E isso explica por que as CIPs atuam sobre esse tipo de carbono. Esse comportamento é justificado, uma vez que as CIPs são enzimas conhecidas por realizarem hidroxilações na posição alfa em relação a heteroátomos, como nitrogênio, oxigênio e enxofre. Essa hidroxilação no carbono alfa-heteroátomo resulta, então, na formação de um aminocetal que, por meio de um rearranjo intramolecular, leva à perda do grupamento alquila ligado ao heteroátomo, em um processo denominado desalquilação, gerando assim a amida correspondente e a liberação de formaldeído nesse caso. Se formos observar a segunda posição que aparece como de maior probabilidade em todas as CIPs, veremos aqui que o carbono 10 aparece para a CIP 3A4, para a CIP 2D6 ele é o primeiro em termos de probabilidade, para a CIP 2C19 ele é o segundo, para a CIP 2C9 também o segundo átomo de maior probabilidade, para a CIP 2C19 também é o átomo de segunda maior probabilidade, para a CIP 1A2 ele é o primeiro átomo de maior probabilidade. E se a gente for analisar quem que é esse carbono 10? Esse carbono 10 é uma metila também, que dessa vez está ligada ao anel aromático, ao anel benzênico, que está fundido ao anel pirrólico, constituindo, então, um núcleo endólico. Essas metilas benzílicas também são substratos preferidos das CIPs. Essa posição benzílica é conhecida como uma posição de alta labilidade metabólica, devido à estabilidade do radical formado por meio da reação conhecida como hidroxilação benzílica. Essa reação vai gerar o álcool benzílico correspondente, que normalmente vai ser rapidamente metabolizado ao seu ácido carboxílico correspondente por ação das CIPs ou da enzima álcool desidrogenase. Então, novamente, os valores de probabilidade obtidos por esses preditores são condizentes com o que a gente conhece sobre a ação das CIPs. Com relação à ação da UGT, conseguimos observar que nenhum dos átomos apresenta probabilidade positiva em ser substrato dessa enzima. Isso pode ser explicado pelo fato de que na estrutura não existe nenhum grupamento suficientemente nucleofílico capaz de reagir com ácido glicurônico, como, por exemplo, uma hidroxila ou um grupamento amino. Esse fato, então, corrobora com a predição de probabilidades negativas dessa estrutura perante a glicoronidação. Então, de modo geral, essas previsões são compatíveis com o que se sabe sobre a ação dessas enzimas sobre a estrutura dos fármacos. Além disso, a partir dessas análises, a gente pode propor modificações estruturais que visem eliminar esses pontos mais suscetíveis à ação dessas enzimas, aumentando, então, a estabilidade metabólica do protótipo. Por exemplo, podemos trocar a metila ligada ao anel endólico, essa metila número 10, por um halogênio, como, por exemplo, o átomo de cloro. Ou também podemos trocar a amida secundária por um ácido carboxílico, gerando, assim, a seguinte estrutura. Vou trocar aqui o átomo da metila pelo átomo de cloro e vou trocar o grupamento amida pelo grupamento ácido carboxílico. E vamos fazer a predição. Agora, a gente pode observar, por exemplo, que para a reação de glicoronidação, houve um aumento da probabilidade da hidroxila do ácido carboxílico, numerada como grupo 19, em ser um bom substrato para a glicoronidação, visto que essa hidroxila agora pode atuar como substrato nessa reação de conjugação. Com relação à ação das CIPs, a gente consegue observar que agora, para a CIP 3A4, o carbono 2 e o carbono 1 são os que apresentam maior probabilidade. Na CIP 2D6, novamente, o carbono 2 aparece e também agora os carbonos 12 e 16, também carbonos aromáticos. Para a CIP 2D19, carbono 2, e agora o nitrogênio indólico aparece como possível sítio de ação da CIP. Para a CIP 2C9, novamente, o carbono 2 e o carbono 5, vizinho aqui ao heteroátomo. Para a CIP 1A2, novamente, o carbono 2 e carbono 1 aparecem como primeira e segunda maior probabilidade de sofrer a ação da CIP. Então, de modo geral, a gente vê que a ação das CIPs se concentra nos carbonos aromáticos. Isso pode ser explicado porque as CIPs são conhecidamente enzimas capazes de realizar epoxidação nos anéis aromáticos. Uma vez formados esses epóxidos, eles podem sofrer ação de abertura com moléculas de água, por exemplo, gerando as espécies hidroxiladas correspondentes ou essas espécies hidroxiladas podem também ser convertidas em suas quinonas correspondentes. A formação dessas quinonas, por sua vez, pode implicar em um aumento de toxicidade, visto que são estruturas altamente eletrofílicas, caracterizando, então, a natureza toxicofórica desse fragmento. Uma vez que podem reagir com proteínas celulares, levando a reações de hipersensibilidade ou até mesmo a danos no DNA da célula, podendo desencadear, então, um processo de carcinogênese. O processo de metabolismo pode levar a metabólitos inativos, que serão facilmente eliminados, como também pode gerar metabólitos ainda mais reativos, ou que pode gerar toxicidade. Além disso, o fármaco inicial ou substância protótipo, mesmo sem sofrer a ação do metabolismo, pode apresentar toxicidade. Assim, o uso de preditores de toxicidade em sílico pode auxiliar na identificação precoce de problemas, permitindo o planejamento de substâncias mais seguras antes da etapa de ensaios em vivo. Para essas predições, vamos utilizar novamente a plataforma Ademet Lab para avaliar alguns parâmetros de toxicidade da quinina. Na sessão de resultados de toxicidade, observamos que a plataforma prediz os seguintes parâmetros bloqueador da ERG, hepatotoxicidade humana, mutagenicidade baseada no teste de EIMES, sensibilidade da pele, LD50, lesão hepática induzida por medicamentos e dose diária máxima recomendada. Vamos agora compreender um pouco melhor sobre cada um desse preditor e o que ele significa. Começando, então, pelo ERG. ERG é um gene específico que codifica a subunidade alfa de um canal de íon potássio. Esse canal iônico, às vezes simplesmente denominado ERG, é conhecido por sua contribuição para a ativação elétrica do coração, o que ajuda a coordenar os batimentos cardíacos. Quando a capacidade desse canal de conduzir corrente elétrica através da membrana celular é inibida ou comprometida, seja pela aplicação de fármacos ou por mutações raras em algumas famílias, pode resultar em um distúrbio potencialmente fatal denominado síndrome do QT longo. Vários medicamentos com sucesso clínico no mercado têm a tendência de inibir o canal ERG, alongando o QT e potencialmente levando a uma irregularidade fatal do batimento cardíaco. Isso tornou a inibição do ERG um importante parâmetro que deve ser analisado durante o desenvolvimento de fármacos. Observamos que a quinina apresenta probabilidade positiva de quase 95% de atuar como bloqueadora da ERG, o que é condizente com dados da literatura. A hepatotoxicidade consiste em danos ao fígado causados normalmente por produtos químicos. Podemos observar que a quinina tem elevada probabilidade, 97%, de ser hepatotóxica, corroborando com dados da literatura. Com relação ao teste de Ames, trata-se de um método para a detecção de agentes químicos mutagênicos, que podem vir a desencadear processos carcinogênicos. Esse ensaio permite avaliar se um agente químico é capaz de conduzir mutações genéticas específicas para diferentes cepas de Salmonella e Tifimurium, sendo por isso também conhecido como Salmonellas Testa. Para maiores detalhes sobre este teste, consultem os artigos que estarão aqui na descrição. Analisando os resultados da previsão do teste de Ames para a quinina, observou-se uma probabilidade negativa de 25%, o que corrobora com os dados da literatura, indicando que a quinina não é considerada mutagênica. O parâmetro de sensibilidade da pele é um ponto-chave para avaliação de segurança, especialmente para produtos químicos e cosméticos, produtos de cuidados pessoais e fármacos de uso tópico ou sistêmico. A exposição a fármacos capazes de sensibilizarem a pele podem levar a efeitos adversos, sobretudo a dermatites alérgicas, que são reações imunológicas nas quais os componentes exógenos reagem com as proteínas da pele, gerando assim uma resposta imune. Segundo esse preditor, a quinina não apresenta uma probabilidade de exercer tal efeito. Embora na literatura existam alguns relatos de casos de efeitos adversos cutâneos relacionados à utilização da quinina. A dose letal mediana, DL50 ou LD50 no inglês, é a dose necessária de uma dada substância para matar 50% de uma população em teste. Normalmente, ela é medida em miligramas da substância por quilograma de massa corporal dos indivíduos testados. A sua determinação é feita expondo cobaias a diferentes doses da substância a ser testada por um determinado período de tempo, até se determinar aquela que mata apenas metade da população testada. O LD50 é frequentemente usado como indicador de toxicidade aguda de uma substância. Logo, quanto maior a dose que será letal, menos tóxica a substância considerada. O valor encontrado para a quinina foi de 586 miligramas por quilo. Esse valor é considerado dentro de uma faixa pouco tóxica, que varia de 501 a 5.000 miligramas por quilograma, de acordo com o algoritmo. São considerados fármacos muito tóxicos aqueles que apresentam valores entre 1 e 50 miligramas por quilo, e são considerados fármacos tóxicos aqueles que apresentam valores entre 51 e 500 miligramas por quilo. É válido ressaltar que o valor experimental obtido na literatura é igual a 351 miligramas por quilo. Ou seja, de acordo com dados experimentais, a quinina também é considerada pouco tóxica. A lesão hepática induzida por medicamentos é uma causa incomum, mas potencialmente fatal, de doença hepática associada a medicamentos prescritos, medicamentos livres de prescrição e suplementos dietéticos e herbais. Podemos observar que a quinina não apresenta uma probabilidade de causar lesões hepáticas, o que condiz com relatos da literatura. Por fim, com relação à dose diária máxima recomendada para um medicamento, pode-se dizer que este é o limite superior, além do qual a eficácia não é aumentada e os efeitos adversos começam a superar os efeitos benéficos. Essa dose é empiricamente derivada dos testes clínicos em humanos e fornece uma estimativa relevante, precisa, sensível e específica do nível de dose tóxica dos produtos químicos em humanos. Nessa predição, a quinina mostrou um valor positivo com aproximadamente 76% de probabilidade, o que indica o potencial de apresentar uma dose tóxica baixa, o que torna esse medicamento pouco seguro. Ou seja, deve-se tomar cuidado, pois os efeitos tóxicos podem vir a superar os efeitos benéficos, caso esse medicamento não seja utilizado com critério. Bem, pessoal, então na aula de hoje nós conhecemos alguns métodos em sílico de previsão de metabolismo que são úteis para a previsão dos sítios da estrutura que são mais propensos a sofrerem a ação do metabolismo, que são os sites of metabolism, sons, também para a previsão do metabólico principal e também a previsão da capacidade da molécula em interagir com uma enzima metabolizadora-alvo, podendo atuar então como inibidor ou substrato dessa enzima. Conhecer as interações com a ICIPS, principais enzimas oxidativas de fase 1, pode prevenir problemas de baixa biodisponibilidade oral, quando a substância é um substrato para essa enzima, e também de futuras interações medicamentosas, quando a substância pode atuar como inibidor de alguma isoforma. Já a predição dos sons é extremamente importante, pois pode-se identificar precocemente problemas de estabilidade metabólica, baixa meia-vida, além da possibilidade de se evitar a formação de metabólicos tóxicos. Em relação à predição de parâmetros de toxicidade em sílico, vimos que isso pode auxiliar na identificação precoce de problemas, permitindo o planejamento de substâncias mais seguras antes mesmo da etapa de ensaios em vivo. Portanto, fica evidente que os métodos em sílico para a predição de metabolismo e toxicidade vêm sendo cada vez mais empregados nos programas de descoberta e desenvolvimento de fármacos, pois são métodos que conferem mais agilidade e menor custo à etapa de otimização de substâncias líderes. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais!